Chantar, pesar, anote tudo o que vem, não se sabe o que sucede, o que vai acontecer Detalhes fazem toda a diferença, detalhes fazem toda a diferença e é bobagem Já é tarde, esqueça, quando estivermos na frente do reto, fique esperto, calado e quieto Quando estivermos na frente do reto, fique esperto, calado e quieto O show tá começando O show tá apenas começando O show tá começando De cara de escada você ainda acha que o tempo é sempre bom O roteiro chega acabando Se oi Deus, alguém vem Sete metros de palavra-chave, não interessa o show, quando você tava no domínio Agora tá no domínio, domínio Quando estivermos na frente do reto, fique esperto, calado e quieto O seu pano 4, oh, 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 oh Acabou o malhado, e na razão da fechou Não era igual, mas parece Que o pessoal do vidro da reticulação É isso que será o final de sessão do suco Busquei você no serviço, e todo o serviço foi A partir do serviço, tudo na vida Eu imagino, não é vício, não é na vara Não é coisa na taxa Quando estivermos na frente do reto Fique esperto Caliqueiro Quando estivermos na frente do reto Fique esperto Fique esperto Cala-me, quieto Quichota Com o pes напom кв Com o pesquardo Com o pesидor Com o pesado Com o pesado Com o pesado com o pesadão Com o pesadão com o pesado Com o pesado Com o pesadão O papo todo, todo, todo demais, todo demais do ronho, do ronho